Morro de saudades Morro de chão batido do suspiro ao pé do ouvido e da cachaça temperada de alecrim Caboquinha, meu xodó, que lindo esse forró, por que não vem dançar perto de mim? Quem não teve um grande amor, quem nunca namorou Ao som de Gonzagão e Dominguim Caboquinha, meu xodó, que lindo esse forró, por que não vem dançar perto de mim? Quem não teve um grande amor, quem nunca namorou Ao som de Gonzagão e Dominguim Morro de saudades quando escuto a batida da zabumba E o resto do lego da sanfona, bem assim Lembro do forró de chão batido do suspiro ao pé do ouvido e da cachaça Temperada de alecrim Caboquinha, meu xodó, que lindo esse forró, por que não vem dançar perto de mim? Quem não teve um grande amor, quem nunca namorou Ao som de Gonzagão e Dominguim Caboquinha, meu xodó, que lindo esse forró, por que não vem dançar perto de mim? Quem não teve um grande amor, quem nunca namorou Ao som de Gonzagão e Dominguim Morro de saudades 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 Obrigado.